Olá, eu tentei fazer ao vivo, mas não tá dando certo no canal, certo? Então eu vou fazer o vídeo, são 6 horas da tarde, daqui a pouco eu posto ele e infelizmente a gente vai fazer assim, se vocês quiserem comentar das perguntas que eu vou fazer, quem for assistir esse vídeo, aí comenta embaixo, tá bom? Nos meus vídeos tinha uma época que eu deixava aberto para comentário, eu passei acho que uns 5 anos e eu deixava aberto para comentário, ninguém comentava nada, porque acho que era aluno, né? Às vezes um ou outro comentava, então eu resolvi tirar, mas vocês podem mandar o comentário, que eu vejo lá se eu aprovo lá o comentário, que bom? Eu tô tentando fazer ao vivo, mas não tá dando certo. Então, continuando da semana passada, do livro O Poder Oculto da Música, né? Então, tem uma frase continuando, da onde eu parei, eu parei das palavras do Yehud Menuhem, não é? Da explicação do que é a música. E tava assim, a música cria ordem a partir do caos, né? E o ritmo impõe a unanimidade a tudo que é diferente, porque ele é repetitivo. A melodia é incontinuidade ao que está cru, e a harmonia impõe compatibilidade ao que está incompatível. Então, continuando aqui, como na música, assim na vida, é um axioma que contém o conceito central sobre as civilizações inteiras, que elas fundaram todos os aspectos da sua sociedade. E elas fundaram todos os aspectos da sua sociedade, as civilizações antigas, em cima desse axioma, como na música, assim na vida. E sobre esse mesmo conceito, gerações de reis, de filósofos, basearam todo o trabalho da longa duração de suas vidas. Esse axioma, como na música, assim na vida, se afeiçoam e moldam a consciência de toda uma civilização, segundo essas civilizações antigas, né? Que se basearam nesse axioma, nessa frase. É um conceito esmagador. A sociedade adequando... A sociedade adequando... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto